Música Frio, tempo seco, poluição. Essa combinação típica do inverno paulistano é causadora de diversos problemas à saúde. É possível prever internações pela queda de temperatura, de umidade e pelo aumento de poluentes. Essa é a proposta do modelo brasileiro de clima e saúde, desenvolvido pela pesquisadora Micheline Coelho. Você escolhe, eu quero trabalhar com qual doença. Então você escolhe a doença que você quer modelar. Então você vai juntar todos os seus dados, a doença, o tipo de doença, os dados. E aí você primeiro vai ver se essa doença, você vai ver isso estatisticamente. Essa doença tem alguma relação com alguma variável ambiental? Sim, tem. Quais são essas variáveis? Aí a partir daí você começa a fazer toda a modelagem matemática por trás disso, para entender, modelar esse sistema todo. E a partir daí sim, tem relação com temperatura, por exemplo? Tem. Tem relação com material particulado? Tem. Então você consegue fazer uma estimativa disso. A partir dos cálculos de Micheline, sabemos quais condições geram um salto de internações. São os pontos de corte. A temperatura abaixo dos 17 graus é um ponto de corte. A gente fez uma análise com dados de asma. E assim, foi uma análise inicial, porque a gente ainda não dividiu por faixa etária. Provavelmente por faixa etária vai dar uma diferença, cada criança vai sofrer mais adulto. A gente fez uma análise assim, rapidamente com o Banco de Asma de São Paulo. A gente percebeu que quando há um aumento de 33% nessas internações, então está relacionado com a queda de temperatura abaixo dos 17 graus. Ou seja, mudou o tempo, 17 graus é um ponto de corte. Por que foi feito isso? Qual a ideia de fazer isso? É justamente para poder avisar. Como meteorologista, eu sei. Bom, se eu sei se a temperatura vai cair aí abaixo dos 17, eu posso dar um aviso. As estimativas de Michelin combinam dados de internações por problemas respiratórios, mais boletins de poluição, mais histórico climático. Vamos dar um exemplo. É possível prever que quando a temperatura cai abaixo de 17 graus e a quantidade do poluente ozônio sobe para 76,9 gramas por metro cúbico, 175 pessoas são internadas por dia, em média. É possível prever aumento de internações de acordo com mudanças na temperatura, umidade e poluição atmosférica. Mas será que todas as pessoas estão com sua saúde igualmente expostas a estas condições? Para o professor Paulo Saldiva, os pobres são mais afetados pelas variações climáticas e pela poluição. Quem mata um leão por dia para sobreviver não faz academia, não faz check-up, não faz uma série de outras coisas. Então eles são mais frágeis. A segunda coisa acontece é que eles também são mais expostos. As casas são mais permeáveis, ou seja, as casas não têm essa vedação que você tem. Você está no ônibus, você não está com o carro com o ar-condicionado recebendo, então você recebe toda a dose de poluição, uma dose maior para o mesmo nível de concentração. Você mora mais longe, passa mais tempo no trânsito, dorme menos, enfim. Você tem toda uma condição de desigualdade social e ambiental. Umidade, vamos dar um exemplo. Umidade, eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa que estou trabalhando na rua, três horas da tarde, sol, baixa umidade relativa. É diferente de outra pessoa que está na sua casa, mesmo com abaixo do 30% de umidade, mas está na sua casa, não está sob sol, está num lugar confortável. Então esses impactos provavelmente têm uma grande diferença. As políticas públicas atentas à qualidade do ar e aos impactos do clima podem melhorar a vida das pessoas e ainda dar um retorno econômico à cidade. Todas as cidades que fizeram intervenções positivas descobriram que o gasto para melhorar a sustentabilidade da cidade deu lucro, porque em geral você ganha a relação de um para cinco, um a oito. Quer dizer, para cada real investido na melhoria de qualidade do ar e clima, você ganha de cinco a oito reais em redução de gasto em saúde. Está aí um bom negócio. Tem poucas coisas que dão tanta margem de lucro quanto isso. Enquanto as políticas públicas não são suficientes para prevenir danos relacionados ao clima e à qualidade do ar, valem as precauções individuais. Mas a pessoa que cuida do idoso, por exemplo, ele pode hidratar mais o idoso. Se eu sei que a umidade vai baixar muito, então eu já fico mais atento para hidratar mais o idoso, a criança. Ou se eu sei que vai cair bastante a temperatura, então a meteorologia consegue avisar isso até com uma semana de antecedência. Mas daí dá para você tirar todas aquelas cobertas que estavam lá com álcaro, lavar, fazer uma higienização, etc. Então você pode usar essa informação para diminuir o teu dano. Tchau. 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 Tchau.